E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá. Olha, o objetivo dessas aulas é mostrar que questões que tem um grau de acerto muito baixo no Enem não são necessariamente questões difíceis. Então, a gente separou questões entre 25% e 10%. Entre 10% e 25%, que é melhor assim, né? Para você ver que são questões tranquilas. Legal? Então, por que se erra tanto? O primeiro, pessoal, é porque são assuntos do final do ano. Algumas escolas deixam para dar determinados assuntos muito próximos. E aí, o que é que acontece? O calendário tem que ser acelerado e aquele assunto ou não é dado, ou então não é bem absorvido. E o pior de tudo, em algumas realidades, nem dado é. Então, lembre-se que o Enem é uma prova muito vasta. Ela é uma prova feita para o Brasil todo, se é que isso funciona, sem respeitar a realidade de cada região, sem respeitar a dificuldade do aluno de um colégio com maior estrutura para um aluno de um município onde praticamente nem escola tem. Então, esse é um problema que a gente evidencia na percentagem de erros. Só que isso, pessoal, influencia a todos. Porque é a partir disso que é calculada a TRI. É calculada exatamente a partir daí. Então, por isso, se reforça cada vez mais aquela teoria de que questão fácil, você não pode se dar ao luxo de jeito nenhum de errar. Porque é uma questão que foi considerada fácil, que foi acertada por uma grande maioria nessa realidade que a gente tem. Imagine. Então, se você erra, realmente vai ser um dano irreparável. Então, vamos à luta. Vamos fazer essa primeira para você ver. Essa aqui, pessoal, é uma questão bem interessante. Ele diz assim, tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso do nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática do gás nitrogênio. Olha, importante, tá? Pela expansão adiabática. Aí ele fala, contido no recipiente acoplado a um êmbolo que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação em menos 196 graus Celsius. A figura exige o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para processos isotérmicos e adiabáticos. Então, vê bem, o processo é isotérmico, quer dizer o quê, pessoal? Que ele ocorre a temperatura constante, né? E ele é um processo adiabático. O que quer dizer que ele é um processo adiabático? Ele é sem troca de calor. Sem a troca de calor. Aí ele diz, As diferenças entre esses processos podem ser identificados com base na primeira lei da termodinâmica. Olha quanto ele falou pra gente, né? Primeira lei da termodinâmica, que associa a variação de energia interna, a diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo. Aí ele diz, a expansão adiabática viabiliza o resfriamento do nitrogênio, por quê? Vê, pessoal, vamos pensar. Primeira coisa, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Ela vai associar o quê? Ele mesmo diz, ele vai associar a variação da energia interna, que eu vou chamar ΔU, que é a variação da energia interna, certinho? Com o quê, pessoal? Aí, ó, com o quê? Por que quê? Que é a quantidade de calor trocado, né? Calor que é a energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes, né? Então, ó, calor trocado, certo? Com, pessoal, com o quê? Com o meio exterior e o quê? E o trabalho realizado no processo, tá? Só pra lembrar, né? Tal, isso aqui a gente vai identificar como trabalho. Então, pessoal, vê bem. Se o processo é adiabático, não há troca de calor. Então, a quantidade de calor é igual a zero, tá? Não tem troca de calor, né? Logo, o trabalho, pessoal, ele é maior do que zero, porque vai haver uma expansão do volume. Concorda comigo? Olha o gráfico, pressão constante, volume. Você vai ter uma expansão. Como tem uma expansão, o trabalho é sempre maior que zero. Então, daqui vem o que é delta U. A variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho executado. Então, quem vai ser a variação de energia interna? Vai ser zero menos o quê, pessoal? O trabalho que é positivo. Então, delta U é igual a menos trabalho. Então, conclusão imediata. Olha que legal. O trabalho é associado diretamente à variação de energia interna e não há troca de calor entre o gás e o ambiente. Obviamente, né? Então, o trabalho, ele é associado diretamente à variação de energia interna e não há troca de calor entre o gás e o meio ambiente, porque você tem o quê? Você tem uma transformação adiabática. Então, letra E para a nossa questãozinha, que não foi uma das questões mais fáceis. Foi uma questão interessante essa. Legal? Então, importante lembrar de termodinâmica. Essa questão é mais para a física do que para a química. Na hora de resolver ela numa resolução nas escolas, todo mundo diz que essa questão é de física, né? Mas ela também pode ser resolvida pela química, já que termodinâmica é um assunto que transita bem entre física e química. Não foi legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Revisa as questões que você tem dificuldade. É importantíssimo isso. Tá certo?